Se você gosta daquelas tarjas pretas nos seus filmes, que simulam um pouco mais uma estética cinematográfica, eu vou mostrar nesse vídeo como que você pode incluí-las através de uma opção automática, bem simples de utilizar dentro do Event Resolve, para você rapidamente ter essas tarjas pretas, mas eu quero dar algumas dicas aqui um pouco mais sobre se faz sentido esse processo e que outras possibilidades você tem. Então vem comigo! Bom, vamos ver primeiro como a gente pode colocar de maneira automática essas tarjas pretas dentro de qualquer filme no Event Resolve com poucos cliques. O primeiro passo é você estar com o seu projeto aberto e você vai vir aqui em cima, em Timeline, Output Blanking e você tem aqui as várias opções, indo do mais vertical ao mais horizontal. Então, por exemplo, se eu quisesse simular uma TV 4x3, eu coloco aqui 1.33 e eu já tenho aqui os recortes. Se eu quiser simular uma TV 16x9, 1.77, no caso eu já estou trabalhando com 16x9 e não vai fazer nenhuma diferença. Se eu quiser algo mais largo do que o 16x9, eu posso colocar aqui, por exemplo, 2.0 na anamórfico. Posso colocar 1.85, que é uma das opções para DCP, para cinema. 2.35, que já é uma opção aqui mais larga. E aí eu posso ir até o mais extremo aqui, como, por exemplo, 2.40. Essa possibilidade é interessante se você vai trabalhar obrigatoriamente com o formato. Por exemplo, o YouTube trabalha dentro dele em 16x9. Então, se eu quero que a minha obra seja 16x9, como a maioria dos monitores são, a maioria dos celulares são também, eu vou editar normalmente 16x9, mas para dar essa sensação de um vídeo mais comprido, mais horizontal, essa estética mais cinematográfica, eu posso utilizar já as tarjas de maneira automática. Mas ele é interessante principalmente se você vai trabalhar com múltiplos formatos. Eu quero que o meu vídeo seja tanto 16x9, como também outro formato, mas eu vou simplesmente fazer um crop para entregar nesses outros formatos. Então, eu já posso simular os outros formatos e ver se está dando certo, não está, eu preciso fazer algum ajuste de enquadramento e assim por diante. Quando que você não deve utilizar essas tarjas? Quando não faz sentido? Imagine que você quer exportar o seu vídeo especificamente no formato. Você vai trabalhar, por exemplo, com 1.85, que é um formato comum para DCP. E você vai trabalhar só com ele. Esse é o formato que você quer mandar para o YouTube, vai mandar para as emissoras e vai subir, depois vai mandar para um festival, vai mandar para um cinema, para ser exibido em uma sala de cinema. Se você só vai trabalhar com 1.85, qual seria a lógica de você trabalhar, na verdade, a timeline em outro formato e colocar uma tarja? Porque daí você não vai estar, de fato, trabalhando nesse formato. Você, na verdade, vai estar trabalhando em outro, como, por exemplo, 16x9, e simulando 1.85. Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Em algumas situações, pode fazer sentido você simular uma estética, quando você é obrigado a trabalhar com uma outra proporção que não a que você quer simular. Em situações que você vai trabalhar especificamente com aquele formato, já configure a sua timeline dessa forma. Assim, você já vai estar com a sua timeline exata para o formato que você quer trabalhar. É importante ressaltar aqui que o DaVinci Resolve é bem flexível com isso. Você pode mudar o tamanho da sua timeline sempre que você quiser e já configurar opções automáticas de reenquadramento para fazer com que o seu vídeo já ajuste automaticamente com o enquadramento novo. Vamos ver aqui como funciona? O primeiro passo é você vir aqui na engrenagem. E aqui na engrenagem, você pode escolher a resolução para o seu projeto. E toda a timeline que foi definida a partir das configurações automáticas já vão ser automaticamente reajustadas a partir dessa opção. Caso você tenha criado uma timeline que não siga as configurações automáticas e eu vou simular esse processo, vindo aqui, clicando para criar uma nova timeline e ao invés de usar as opções do projeto, eu vou sobrepor. Dessa forma, o que eu escolhi aqui vai ficar fixo. Ele vai ser sempre essa opção. Ele vai ser aqui no caso sempre 720x480. Indiferente do que eu configurar no projeto. Agora, quando eu escolhi numa timeline para ele seguir as configurações do projeto, sempre que eu mudar as configurações do projeto, ele vai mudar junto. Vamos analisar isso? Eu vou colocar aqui no modo de lista e aqui a gente consegue ver como o primeiro é 720 e o segundo está em 4K. Agora eu vou vir na engrenagem e eu vou mudar de 4K para Full HD. Clico em salvar e perceba como ele mudou automático. Mas o que aconteceria com os vídeos dentro dessa timeline? Vamos então fazer um teste. Vou vir aqui nessa pasta, puxar um frame e voltar aqui para as timelines para a gente ver as resoluções. Por hora, a gente está aqui em Full HD. Eu vou vir na chave de boca e eu vou mudar agora para 4K. E clico em salvar. Perceba que não mudou nada. Se eu voltar para Full HD, também beleza. O vídeo sempre vai estar encaixado de acordo com a tela. Essa é a característica padrão. Mas aqui fica fácil, né? Ambos os vídeos são 16x9. Vamos pegar agora o exemplo 1.85 que a gente tinha testado antes. Clico em salvar e perceba que agora eu fiquei com essa tarja preta na esquerda e na direita. Eu vou voltar aqui nas configurações e vamos ver a opção de Image Scaling. E perceba que ele está marcado aqui, ó. Que quando tiver uma diferença de resolução, ele vai fazer com que a imagem encaixe por inteiro na tela. Essa não é a configuração padrão, é como eu deixei na última vez que eu configurei. Por padrão, escolhe essa opção. Escalar a imagem por completo com crop. Então, ele vai encaixar aqui por completo na tela com crop. Vamos clicar aqui em salvar. E pronto. Ele já faria isso para todos os vídeos do projeto. Encaixar com crop na diferença. Então, a gente pode voltar agora para testar. Se eu colocar aqui em um formato ainda mais horizontal, por exemplo, 2.39, e salvar, ele já vai ajustar automaticamente centralizando. E se eu quiser voltar a 16 por 9, basta vir aqui e marcar novamente o 16 por 9. E aí, eu posso sempre facilmente determinar qual é o formato que eu quero trabalhar naquela exportação, mudando essa opção, e ele já vai automaticamente encaixar os vídeos no quadro de acordo com a proporção nova que você escolheu. E você pode vir aqui em Image Scaling para definir como você quer que seja esse comportamento. Se ele vai fazer com que o vídeo carba por inteiro na tela, deixando sobras pretas, ou você quer que ele preencha a tela por inteiro, cortando o excedente. Então, como vocês viram, há duas principais opções. Se você quiser manter uma proporção fixa no seu projeto, você vai trabalhar só com 16 por 9, porque a mídia que você vai mandar, por exemplo, a televisão, trabalha com aquele formato. E você quer simular um formato cinematográfico, aí você utiliza a tarja preta. Você quer, de fato, trabalhar naquele formato, aí você ajusta a resolução da sua timeline para aquele formato. E você pode ajustar a resolução da timeline sempre que você quiser, e já pedir para o DaVinci Resolve automaticamente encaixar os vídeos de acordo com a sua nova proporção. Pode ser necessário que você revise os vídeos para ver se algum deles não encaixou tão bem para você ter que reposicionar. Você pode, inclusive, colocar marcadores na timeline nesses takes, para se você precisar voltar para 16 por 9, você saber em quais timelines você tem que ajustar. Outra opção também é você duplicar a sua timeline. Ter uma timeline com uma proporção, e outra com outra proporção. Mas eu aconselho você a fazer isso só depois que está com o color aprovado, para depois não ter que fazer um ajuste nas duas timelines, ter que ficar indo de uma para a outra para ajustar alguma alteração que o cliente peça. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dúvidas, sugestões, comentários, coloca aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia. Se você tiver sugestão de outros temas, manda para a gente também, que isso é muito bem-vindo, e ajuda a gente a escolher os próximos temas que a gente vai publicar aqui no canal. E se você não está inscrito, se inscreva, porque toda semana a gente traz um conteúdo novo sobre pós-produção, e todo dia um conteúdo novo sobre audiovisual, desde cinema, filmemaking, áudio, fotografia e muito mais. Eu encontro você no próximo vídeo, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal